O galo canta nas campinas do sertão, o caixa grita é gol no Mineirão. O galo canta nas campinas do sertão, o caixa grita é gol no Mineirão. É gol, senhora, é gol, senhora, é gol no Mineirão. É gol, senhora, é gol, senhora, é gol no Mineirão. O rumo que aperta a chuteira, o gueto e corta no ar, e a massa fica maluco. E dá pra chegar, o tempo é quem se encarrega, com toda transformação, e a massa fica maluco. É gol, senhora, é gol no Mineirão. É gol, senhora, é gol, senhora, é gol no Mineirão. O rumo que aperta a chuteira, o gueto e corta no ar, e a massa fica maluco. O rumo que aperta a chuteira, o gueto e corta no ar, e a massa fica maluco. É gol, senhora, é gol, senhora, é gol no Mineirão. É gol, senhora, é gol no Mineirão. O rumo que aperta a chuteira, o gueto e corta no ar, e a massa fica maluco. Você sabe que tem muito erro, né? Hã? Vai cortando os tênis. Ah, não, não tem como é cortar, não. Pois, porque eu fiz esse tênis, não. Aham. Corte o banheiro. Você tá no outro. Novo. Muito, então. E aí temperamento... Hã? Hã? Hum, é... Hã? Hã? Lá?